Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 26 de janeiro de 1500. Vicente Yannis Pinzon Vicente Yannis Pinzon, Palos de la Frontera, 1462 Triana, 1514, foi um navegador e explorador espanhol. É considerado o descobridor do Brasil por diversos estudiosos e pelas enciclopédias britânica e Barça, por ter atingido o Cabo de Santo Agostinho no litoral de Pernambuco em 26 de janeiro de 1500, cerca de três meses antes da chegada de Pedro Álvares Cabral a Porto Seguro. Trata-se da mais antiga viagem comprovada ao território brasileiro. Por ter descoberto o Brasil, Pinzon foi condecorado pelo rei Fernando II de Aragão em 5 de setembro de 1501. Entretanto, a navegação de navios castelhanos ao longo da costa brasileira não produziu consequências. A chegada de Pinzon pode ser vista como um simples incidente da expansão marítima espanhola. Por isso, considera-se que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. O navegador foi também co-descobridor da América em 1492 como capitão da Caravela Laninha, uma das três embarcações da primeira expedição de Cristóvão Colombo sendo que os dois outros navios foram comandados pelo seu irmão mais velho Martim Alonso Pinzon, Caravela Lapinta, e por Juan de Lacosa, Nau Santa Maria, capitânia do Almirante Colombo. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo, dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, e compartilhando com seus amigos, abraços. Até o próximo! Tchau! 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 Tchau!